Ho ho ho, olha só, o natal chegou E com ele a chatice também começou Tia já vem perguntar se eu tô namorando Vai cuidar do seu marido que outra tá cuidando Já tão discutindo sobre a uva passa Gota, passa e tudo, bom que sobra mais Tio vem perguntar, pra ver ou pra comer É pra socar no rabo, já tu só sabe beber Todo mundo pode ir pra... Ho ho ho, feliz natal! Tô sem paciência pra falsidade de tio Se meu primo fez concurso, parabéns pra ele Eu vivo a minha vida, não a vida dele Deixa aqui da minha, vida cuido eu Vou pagar minhas contas, pronto, resolveu Não me enche o saco, não fico calado E se achou ruim, vai pra casa do caralho Opa, essa é pra tocar durante a ceia de natal, hein?